Salve a Maria Santíssima! Com muita fé e alegria, celebramos a sexta noite do Novinário com a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Ela que é padroeira da nossa cidade e da Diocese de Penedro. E hoje tivemos a honra de ter como celebrante o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Paulo Jackson, ele que é presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB. Boa noite, bispo. Como a Nossa Senhora, ela que é mulher eucarística, nos ensina a sermos missionários e missionárias com nossos irmãos? O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, na encíplica Eclésia de Eucaristia, enlouca essa expressão. Maria é mulher eucarística. Primeiro porque ela trouxe em seu seio original Jesus Cristo. gerou o pé da minha carne, o dor e o sangue de Jesus, qualquer amor para todos. Senhor, Maria está no cenário, em oração com os apóstolos, recebe o dom do Espírito Santo em Pentecostas. Ela é mulher e igreja. E ela passou a participar da Santa Eucaristia celebrada pelos apóstolos. Aquela que deu ao mundo o seu corpo original, o corpo de Jesus Cristo, agora recebe o corpo de Cristo Eucarístico, em forma sacramental. Mas o mais importante é que Maria é eucarístico. Além de gerar em seu seio o corpo de Cristo Eucarístico, além de receber em seu corpo o corpo de Cristo Eucarístico, ela também quer se montar. Eucarístico é o serviço, a maltação, a doação de si e o corpo de Cristo Eucarístico. Em Cana da Galileia, por exemplo, ela percebe que aquela família não tem mais violência. Ela é a primeira em sensibilidade para perceber as necessidades da vida. Ao pé da cruz, Jesus entrega ao Reciclo Amado do Reciclo Amado do Reciclo Amado. E entrega a sua mãe como Nossa Mãe. Muito obrigada, Mãe. E obrigada também a você que nos acompanha. Daremos continuidade amanhã com a sétima noite do nosso convenário. Aguardamos você e sua família para fazermos uma linda festa junto à Nossa Senhora. Até amanhã.